Queridos irmãos e irmãs, a minha saudação a Dom Lúcio Ignácio Baumgartner, bispo imérito de Cascavel, que viemos do mesmo lugar de Caxias do Sul. Nós somos de lá. A Dom Lúcio não veio aqui hoje porque ele não está bem, mas ele está bem, obviamente. Ele só não pôde estar aqui presente hoje. Saudação a Dom Pedro Scherer, cardeal de São Paulo. Com tanta alegria, nós saudamos Dom Jeremias Steiners, nosso presidente no Paraná, que hoje me deu posse. Obrigado. Muito obrigado. E com grande alegria, saúdo a você. Você pode vir aqui? Vem aqui. O padre Zico, o Monsenhor Reginei, que soube ser tão autêntico e capaz. Obrigado, padre Zico. Obrigado mesmo. O nosso povo vos agradece. Tu soubeste viver esse momento com grandeza. Saúdo também todos os bispos que estão aqui, sobretudo os da província daqui, de Cascavel, os da Diocese de Toledo, de Foz do Iguaçu, e a Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, bem como os bispos de outros lugares do Brasil. O colégio de consultores que está aqui e que soube acolher e viver o que lhes era proposto. Então, obrigado, colégio de consultores. Depois, os presbíteros daqui e de outros lugares que estão em comunhão conosco. Hoje vocês são parte integral da evangelização. Todos os que estão aqui, os que são daqui, os que vêm lá de Cruz Alta, os que são parte da evangelização. Os diáconos permanentes, que ocupam um lugar especial na missão da igreja, a quem eu saúdo muito. Religiosos e religiosas, que sempre se distinguem na vivência dos votos religiosos. Depois, eu saúdo também os seminaristas, que sempre estão dispostos a fazer o bem e auxiliares na execução dos valores cristãos. Que alegria, eles estão sempre dispostos a ajudar. E quanta multidão de pessoas nesse dia que nos acompanham. Quanta multidão. A todos eu saúdo. Todas as lideranças leigas e, sobretudo, jovens. Quanta alegria de ir conhecendo a todos. Eu disse a todos, porque, de fato, essa arquidiocese tem uma imensa multidão de jovens. Eu já ouvi isso. E vou ouvir mais ainda. E os que vieram conosco, os de Cruz Alta e Arredores, no Rio Grande do Sul. Vocês sabem o quanto foi sofrido me despedir de vocês. Obrigado por terem vindo. Muito, muito obrigado. Quero saudar a todos os que vieram conosco e são de lá de Garibaldi. E são os meus parentes. Meus pais não puderam estar. Não puderam estar pela saúde e não puderam estar também por questões de distância. Mas tenho o irmão, a irmã, o cunhado e os sobrinhos. Arlete, o Almir, o Nicolas e a Gabriela. Por favor, levantem a mão. Estão aí eles. Saúdo todos os meios de comunicação social que estão transmitindo. O Facebook, o Instagram, o YouTube. Saúdo também os rádios daqui que estão ligados neste momento. Saúdo o senhor prefeito de Cascavel, o Leonardo Paranhos e o seu vice-prefeito, o senhor Renato Silva. Para que vocês possam, de fato, estar aqui integrados todos. Saúdo os senhores da função não eclesial. Todos. Para que todos possam se sentir um conosco. Em primeiro lugar, quando o anúncio apostólico me falou da minha nomeação para cá, para Cascavel, ele me disse, em primeiro lugar, do falecimento de Dom Mauro Aparecido dos Santos. É isto que nós queremos ouvir, sentir, estar presente junto com vocês. Foi no dia 11 de março deste ano de 2021. Eu quero rezar muito por ele. Eu vou conseguir rezar por ele também. Nós faremos o possível de ir ao vosso encontro, de rezar junto com vocês. Claro que o principal ainda está em conhecer o que ele tem feito nessas terras. É dele que nós precisamos olhar para a realidade. Em segundo lugar, eu queria trazer presente a leitura do Evangelho de hoje. E o que diz o Evangelho de hoje? Ao comparar, ao deparar com as leituras, sempre elas nos dizem o que nós temos a falar. Descobri muito feliz que elas nos falam de tudo. Jesus sabe resumir toda a palavra em dois pontos principais. Amar a Deus e amar os irmãos. Amar a Deus e amar os irmãos. Sabemos que aqui temos toda a palavra. Toda a palavra. Viver toda a palavra desta maneira não é fácil. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Meu Deus. Então, aqui, o que me importuna é o fato de amar a Deus sempre. Já pensaram o que significa o fato de ser toda, toda, de viver unicamente para Ele? Já pensaram o que é o fato de uma pessoa que viveu isto durante toda a sua vida? Vou citar. Creio que jamais fiquei mais do que três minutos sem pensar no bom Deus, Santa Teresa de Lisier. que grande é essa pessoa. Isto é estar em Deus, isto é estar no bom Deus, Jesus Cristo soube amar a Deus assim. Tudo a partir de Deus e os irmãos e irmãs a partir de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu vou agora trazer, sobretudo, três pontos. O primeiro ponto, ele fala de que a igreja é mistério da fé. É mistério de fé. Somos um em Cristo. Que seríamos nós se não tivéssemos esta fé em Cristo, o Filho de Deus? Isto porque a própria igreja é mistério mistério de fé. Ela é de tal modo que eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. Tudo o que celebramos é mistério de fé. Tudo o que a igreja é, ela é mistério da fé. Que bom ao sabermos que somos um em Cristo, que todos nós somos uma única família. se somos um em Cristo, olhemos nossa vaidade e vivamos o ser família, inclusive com o nosso Papa Francisco. Cuidemos com atenção de que o nosso lugar, ele é único, ele é como o Papa Francisco e nele crescemos cada vez mais. Não nos deixemos e me excluir por outras ideias. É grande a alegria em nossas famílias que ajudam os seus filhos a terem a fé, a buscarem a Cristo. É preciso determinação e alegria no caminho dele. Vejamos o caminho cristão da nossa oração cotidiana com a palavra de Deus. Eu disse cotidiana, todos os dias, sempre, todos os dias. Vejamos, nela todos nós, os grandes e os pequenos somos um somente. Ela é o primeiro, o maior dos mandamentos. Depois a proposta cristã da vida nova do batizado, que sabendo ser pecador, vai ao encontro do padre e se confessa. Olhem o que significa o caminho de iniciação à vida cristã, a catequese dos jovens, o caminho para os cristãos adultos, os católicos batizados, tudo isso é caminho de fé porque nós somos um em Cristo. Somos, portanto, uma igreja viva. É a igreja de Jesus Cristo aqui presente, com todos os elementos que a constituem, tudo o que a igreja de Cristo tem, aqui está, a fé, a esperança, os sacramentos, a palavra, a eucaristia, a caridade, as comunidades, as pastorais, os movimentos, os diversos ministérios leigos, os religiosos e os ministros ordenados, a comunhão hierárquica no colégio apostólico e com o romano pontífice representada pelo arcebispo. Este deve ser um sinal promotor da comunhão eclesial. Esta comunhão é plenamente manifestada nesta celebração eucarística, onde o arcebispo metropolitano com os demais bispos aqui presentes, o presbitério, os religiosos e religiosas e o povo de Deus são convocados pela palavra e são edificados como o corpo de Cristo, templo de Deus, templo do Espírito Santo e somos todos enviados ao mundo em missão. Então, em primeiro lugar, a igreja é mistério de fé. Em segundo lugar, a igreja é comunhão com Cristo e com os irmãos. Sim, amar o teu próximo como a si mesmo, disse Jesus no evangelho que nós ouvimos. Eu fico pensando na multidão de pessoas que estão reunidas na comunhão em Cristo, na nossa arquidiocese aqui de Cascavel, nas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. São tantas as paróquias aqui presentes e vejo quanto devemos nos amar muito. Amar muito. Claro, também, o Papa Francisco quis uma igreja e que ela fosse sinodal. Olha lá o que está escrito do lado, do meu lado direito. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Esta igreja sinodal, eu já sei que esta igreja encontrou aqui razões. Já sei que há uma muito boa equipe trabalhando neste nível. Estão de parabéns, pois todos vamos a Roma, ao menos pela palavra, chegaremos lá. Vamos todos juntos falar e dizer o que se pensa para que assim até o Papa a nossa ideia chegue. Ela vai chegar lá. depois, a igreja é comunhão com outras dioceses, sobretudo da província. Temos a comunhão com os membros da diocese de nossa província e vocês todos, a vocês todos a nossa gratidão. Somos uma comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobretudo na nossa província do Paraná. Sabemos, no entanto, que a igreja é uma organização própria, que deve mostrar muita solidariedade entre nós mesmos. Portanto, sabemos o quanto os mais pobres que com certeza não conseguiram vir a esta celebração, eles são os preferidos do Senhor. Pois, ele sempre se mostrou assim, com os mais pobres e sofridores. Ele sempre quis o bem a todos, a todos, a começar pelos mais pobres, a quem demonstrou muita fidelidade, muita compaixão. Peço aos padres e lideranças que não tenhamos medo de ir onde estão os nossos pobres, as periferias existenciais e humanas, como nos disse tantas vezes o nosso Papa Francisco. queridos irmãos e irmãs, somos uma igreja que é mistério de fé e nós somos uma igreja que também é comunhão. Agora, nós somos uma igreja que ela é missão, a missão da igreja. Somos uns com os outros. A grande razão de toda a nossa missão é ir ao mundo inteiro, anunciar a todos que Jesus nos ama, nos salva, nos quer bem. Todos os dias é tempo de ir e partilhar com os outros o que nós temos e somos. Olhem os nossos catequistas, nossos missionários e todos os que vão ao encontro das pessoas. Vamos com alegria levar a boa nova, levar com alegria a boa nova. semeemos a palavra que com 30, 40 ou 100% darão frutos. Lembremos todos os anos a palavra de nosso Papa já há mais tempo de que é preciso que estejamos atentos a Jesus Cristo, a nossa única palavra. Hoje, concluímos o nosso ano, o nosso mês missionário. Hoje, concluímos. Sem dúvidas, hoje é o tempo da graça, o ano bom, o dia por excelência para anunciar. Hoje é tempo de primavera, nos diz o nosso Papa Francisco para anunciar sempre. Depois, o convite aos jovens meninos para que sejam padres. Padres os meninos. Os seminaristas, vocês são os mais profundos, visto que vocês souberam entrar no mundo de Jesus Cristo e daí não sair mais. Religiosos e religiosas são importantes, visto que não deixam ninguém de lado, sobretudo quando assumem paróquias e a vida eclesial se torna mais intensa ainda. E, sobretudo, aos presbíteros diocesanos. Vocês são familiares mais próximos do bispo, os familiares mais próximos do bispo. Em vocês é depositado tanta confiança e competência. Vão em frente, sim, ser padre é belo. Sei que os padres pesam a responsabilidade e muitas vezes chega cansaço e desânimo. o arcebispo está aqui para isso, para ouvir, para compreender, para saber dizer a palavra certa. Isto vale também para os religiosos. Imitando o Cristo bom pastor, façamos de nossa vida uma entrega diária na celebração da Eucaristia e na celebração da oração do terço. Na Eucaristia e no terço. A vocês que são os leigos e leigas em tão grande número aqui presentes e que estão em tão grande número aqui na Diocese toda, vocês são sal e luz. Cuidemos para que nenhuma realidade humana fique sem a nossa presença. Encorajo a todas as lideranças leigas a continuarem a sua missão e a qualificá-la sempre mais. Sintam a alegria de fazer o bem. Fazer o bem com alegria. Vocês são os protagonistas na evangelização humana. A vocês é confiada a evangelização que forma discípulos de Jesus Cristo. A vida de oração, a leitura orante da palavra, a celebração da palavra, a preparação da Eucaristia que nos alimenta na vida de fé, a acolhida que chega às comunidades, o cuidado com as famílias, a evangelização da juventude, o carinho pelas crianças, a presença e o acompanhamento no momento de perda e de sofrimentos. O cuidado com os doentes, a construção de uma cultura da paz, a presença da igreja nos diversos ambientes sociais, por exemplo, na política, nos meios de comunicação, na educação, nos conselhos municipais. Isto é muito, mas é muito, muito mais. E o que nos motiva é a nossa fé em Jesus Cristo. Recordemos isto, é nossa fé em Jesus Cristo. Claro, para isto precisamos de comunidades fervorosas que se sintam em casa, se conheçam, se sintam acolhidos, alimentem e celebrem a sua fé e daí são enviados em missão. Li e tomei consciência das diretrizes para a ação evangelizadora presente nos diretórios para a arquidiocese. Qual que é? Uma igreja com quatro pilares. Iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral, liturgia e espiritualidade, a caridade, serviço à vida plena, a ação missionária presente na comunhão. E o arcebispo, o que faz nisto tudo? O arcebispo é o primeiro a testemunhar o que ensino, pois, citando uma frase da pastores greges, O bom pastor confiou o seu rebanho a cada bispo para que o alimente com a palavra e o eduque com o exemplo. O arcebispo, continuando, portanto, esforçar-se-á por assumir um estilo de vida que imite o esvaziamento de Cristo, servo, pobre, humilde, de modo que o exercício do ministério pastoral seja nele um reflexo coerente de Jesus, o servo de Deus, e o leve a aproximar-se com ele de todos, do maior ao mais pequeno, número 11. Queridos irmãos e irmãs, rezem por mim, para que eu me deixe guiar pelo Espírito Santo. Eu sou humano, eu sou cristão e sou arcebispo com vocês e para vocês também. E nós vamos concluindo este momento de prece, este momento de humilha, pedir a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, que ela olhe por cada um de nós neste momento. Tu, ó Virgem Maria, cuida de toda nossa arquidiocese, olha por nós. Amém. 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 Amém.